Lembra daquele ditado? Panela velha que faz comida boa? Então, parece que o atacante Diego Souza com seus 34 anos anda surpreendendo muito torcedor gremista por aí. Veja o porquê. Ele chegou com um clima de desconfiança e recebeu muitas críticas no início do ano. Mas qual seria o motivo dos gremistas estarem voltando atrás na opinião sobre o atacante? A internet não mente. É que Diego Souza está surpreendendo. Ninguém gosta de críticas, mas você tem que saber também assimilar isso, porque tudo depende do que você vem produzindo. Além de estar produzindo, gols não faltam. Em três partidas jogadas, são três gols, marcando em todos os jogos. O primeiro foi contra o Esportivo. Depois, marcou contra o Aimoré. E agora, contra o Inter, no último Grenal. Fico feliz demais por estar acontecendo isso. É um início de ano, um início aqui no Grêmio. Muito bom. O desejo de todos os gremistas é que ele continue assim, ajudando e dando muitas alegrias ao torcedor. E será que Diego Souza tem planos para seguir marcando? Não, eu não costumo fazer isso não. Tentar bater o meu recorde normal. E vamos lá, vamos trabalhar. Os trabalhos já começaram. O foco é a final do primeiro turno do gauchão, quando o Grêmio encara o Caxias. A semana será de muito treino, para tudo terminar em gol. O que houver queira tinta? É bonito que ele já deu. Eu não posso te lembrar. O que eu vou te dar? É isso que eu vou te dar! Eu vou te dar!